Música Música Cuidado aí meu irmão, não dá certo Olha que joga agora Música 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 Aí pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho aqui Aqui foi muito aterrado Terreno natural está aqui Daqui para baixo Vem essa camada toda Aí vem essa parte De capa de areola Aí até a gente chegar ao barro firme Que é esse Espasalto aqui Essa sapata deu 2,20m de fodura Mas tem que ser Não adianta o cavalo aqui com 80 Tem que achar o firme Dá trabalho Tem que vir na escada Mas o serviço tem que ser bem feito Deixa eu continuar aqui Que hoje é segunda-feira Só para começar a semana Só para começar a semana Tem 20 20 não né Tem 19 Que um eu já limpei Falta essa e mais 18 10 18 20 20 21 20 22 24